No último domingo, também estive em Mauá, no belíssimo Clube dos Trabalhadores em Edifício. Estive lá convidado pela diretoria do sindicato. Quero agradecer a todos os dirigentes sindicais, na pessoa do presidente do sindicato, o grande Carlinhos. Agradecer a forma como fui recebido e dizer que a luta que tenho travado em defesa dos trabalhadores, a luta que tenho travado em defesa dos trabalhadores em Edifício, está sendo agora reconhecida. Quero agradecer o apoio e dizer que na Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, terei a oportunidade de continuar lutando na defesa da classe trabalhadora. Paulo Ramos Federal, 1234, agradecendo o apoio dos trabalhadores em Edifício.